Olá amigos do canal AceleraXport, estou aqui hoje no parque Ibirapuera aqui em São Paulo dando uma volta de bicicleta e me ocorreu uma ideia de um vídeo, como aproveitar as oportunidades que a vida te dar, nesse caso, as oportunidades comerciais. Um vídeo que vai ser bem interessante, depois eu vou para o estúdio para justamente você aprender como aproveitar as oportunidades que surgem. Nós vamos inclusive usar um livro que chama Rápido e Devagar, mas é um vídeo muito interessante. Se você está visitando a primeira vez o nosso canal, aproveita agora e se inscreva, é bem legal. Aqui são conteúdos de Comércio TV para você se desenvolver na sua carreira, procure assinar o nosso canal e compartilhar. Agora eu vou terminar de dar minha voltinha aqui de bicicleta, tá bom? E você acompanha esse vídeo até o final, tá bom? Bom dia pessoal, estou acabando de chegar aqui no escritório e como vocês estão vendo eu estou vindo trabalhar agora de bicicleta, tenho procurado deixar o carro em casa e vindo trabalhar de bicicleta porque o meu escritório é muito próximo da minha casa e aí eu decidi esse ano fazer diferente. Então deixa eu tirar aqui o capacete, tirar aqui as coisas e a gente já começa a falar do vídeo de hoje sobre oportunidades, como aproveitar as oportunidades. Dá só um minutinho tirar a máscara, tirar o capacete e a gente já começa o vídeo, tá bom? Então pessoal, já tirei meu capacete, já estou com minha aguinha aqui. Muito bom, sem perder mais tempo, vamos começar a falar do vídeo de hoje. Como vocês viram na introdução e no comecinho agora do conteúdo, eu decidi começar esse ano andar de bicicleta, estou procurando ter uma vida mais saudável, mais ativa, né? E no último domingo, estava no parque do Ibirapuera dando uma volta de bicicleta e procurando até ensinar a minha filha para ela ganhar experiência em andar de bicicleta, com mais gente e tudo mais, me ocorreu uma ideia de um vídeo que é esse, sobre oportunidades. E aí você pode pensar, pô, mas como que você vai ter uma ideia de um vídeo a partir de uma volta de bicicleta? E aí eu te digo que tem tudo a ver. Por quê? Porque quando você anda de bicicleta, você está exposto a riscos e tem muitas situações que você tem que administrar, igual como você está trabalhando, quando você está enfrentando os desafios da sua carreira profissional e os desafios da sua vida, tá certo? Sua vida pessoal. Por exemplo, a hora que me deu a ideia de fazer o vídeo foi quando eu tentava ensinar ela a ultrapassar os outros ciclistas, né? Para você continuar. E aí a ultrapassagem tem toda uma técnica que você precisa ir um pouco mais devagar e na hora que a oportunidade aparece, você acelera e passa, né? E aí tem um livro justamente que tem esse título, esse livro aqui, ó, Rápido e Devagar. E esse livro foi escrito por um psicólogo israelense, o Daniel Kahneman, e esse senhor que escreveu esse livro, ele foi em 2002, tá? Prêmio Nobel de Economia, porque tem tudo a ver, tá? Psicologia com a economia. E eu recomendo que vocês comprem esse livro, inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link na nossa biblioteca da aceleraexport.com, você vai lá, tem o link aqui, você pode adquirir esse livro, é fantástico, tá? É um livro um pouco denso, ó, olha o tamanho dele. Mas ele vale a pena. E eu fiz aqui sem querer ser simplista, não é um resumo, são alguns insights para provocar você ler esse livro e fazer essa reflexão para aproveitar as oportunidades. Então o livro chama Rápido e Devagar, tá? E a primeira coisa que ele fala aqui no livro é que existe um dilema entre a razão e a emoção, obviamente aqui na nossa mente, tá certo? Então a gente tá sempre entre esses dois pontos aqui, ó, tá? Razão e emoção. E a gente tem uma mente que ela é rápida e intuitiva, aquela que administra as nossas emoções, tá certo? E que muitas vezes comete erros porque ela não avalia, mas também é responsável com muito sucesso porque aproveita as oportunidades. Então, por exemplo, nós incentivamos vocês, né, a entrarem no comércio exterior. Muitos de vocês que assistem esses vídeos devem estar aí já há alguns anos pensando em entrar e não entram. Por quê? Porque aí a gente tem uma outra mente, que é a mente mais devagar, mas também mais lógica, que avalia e muitas vezes demora esse processo. Então a gente fica sempre entre esses dois hemisférios, né? A mente rápida e intuitiva, que toma decisão e parte pra ação, e a mente devagar e lógica, que analisa, verifica. E ele aí cita no livro aqui, por exemplo, o pessoal que investe na Bolsa de Valores. Eles vivem muito isso aqui. A mente intuitiva, tá certo? Ela toma decisões, compra ações e tal. E ele diz o seguinte, que muito do que acontece no mercado de ações, é sorte, tá? Tem muita sorte, porque você não sabe tudo que vai acontecer. Mas a previsibilidade, a avaliação, os critérios são muito importantes. Então, os nossos cursos aqui na aceleradora de exportações são técnicas, ferramentas, que ao longo da carreira que eu tenho, são aí 30 anos só de comércio exterior, eu procuro passar pra vocês pra que você erre menos, erre menos. Mas você vai errar. Então, a mente rápida, ela tem que tomar a decisão, porque são oportunidades. Igual quando você anda de bicicleta, tá? Então, como que você ultrapassa? Você tem que ir um pouquinho mais devagar, mas quando você sente a oportunidade, você tem que acelerar e ir pra frente. É isso que você tem que fazer. E ele no livro explica tudo isso, tá certo? E ele fala o seguinte, é um ponto interessante que eu quero avaliar com vocês agora. Essa questão aqui, ó, medo e prazer. O medo, ele vem, obviamente, da parte da mente devagar e lógica. Mas, às vezes, também, esse medo vem da intuitiva, porque fica com medo de uma situação nova e não entra, não vê a oportunidade. Então, por exemplo, a gente tá nessa pandemia, você sabe que tem que começar um negócio novo, porque os negócios velhos estão mudando, morrendo, mudou a forma de os consumidores consumirem, tá certo? E você precisa mudar. Vem o medo também. E o medo que tá na mente intuitiva, né? Te freia. Então, você tá sempre aí, nesse dilema. Agora, o medo, né? Te freia, mas existe o prazer das conquistas, tá certo? Então, eu até vou colocar algumas cenas aí do passeio de bicicleta. Muitas pessoas têm medo de andar de bicicleta, né? Porque pode cair, porque outro pode te atropelar e tem um certo perigo. Por isso que você tem que procurar usar um capacete, tá certo? Um capacete adequado, ó, veja que esse capacete tem uns orifícios aqui justamente pra refrescar a tua cabeça, porque a boa parte da refrigeração do nosso corpo vem da cabeça. Então, você tem que usar um capacete como esse. Se proteja, mas não deixe de andar de bicicleta, não deixe de empreender, tá certo? Essa é a metáfora. E por quê? Porque você vai, como você vai ver agora na imagem, você pode ver os patinhos andando no lago e você andando de bicicleta com o vento no seu rosto. Isso é prazeroso. Nos negócios, acontece isso também. Quando você empreende um negócio e ele dá certo, você ganha realmente dinheiro, tá certo? E no comércio exterior, você pode realmente ganhar bastante dinheiro. Não que seja fácil, mas você pode ganhar esses recursos, ter uma vida confortável, tá certo? Você precisa ver que isso vai ser um prazer e controlar o medo. De que maneira? Com a experiência de quem já trilhou esse caminho e quer passar pra você, tá certo? Essa é outra coisa. E aí, no livro também, ele fala como que é o processo de tomada de decisão que acontece na sua mente e o que você deve fazer para tomar melhores decisões. Eu, aqui nesse vídeo rápido, não tenho como passar tudo pra vocês, tá certo? Compre o livro, tá? E leia. É muito bom essa parte do livro, ele tem um capítulo que fala disso, tá certo? E aí, pra terminar o vídeo de hoje, eu quero falar, basicamente, sobre avaliação de riscos e o que ele fala de olho no placar. Então, sem dúvida, você deve pensar nos riscos. Como o exemplo que eu dei, você pode cair, bater a cabeça e acabou a sua vida. Use o capacete, tá certo? Você deve ter experiência pra andar na bicicleta pra evitar quedas e tudo mais. Então, você tem que administrar uma hora ir mais devagar, outra hora pode ir mais rápido. Então, como que você vai ganhar essa experiência? Fazendo. Não tem outra forma. E os negócios fazem a mesma coisa. Como que você vai ganhar experiência, seja na exportação ou na importação? Tentando fazer. Agora, você não precisa se meter, assim, sem saber de nada. Porque, certamente, você vai cair, vai se machucar. Pode acontecer um problema semelhante a um incêndio e você se queimar? Pode. Como que você administra esse risco? Com a experiência dos mentores, né? Com conhecimento, informação. E outra, olho no placar, gerenci indicadores, procure ler. Hoje a internet tá aí de forma praticamente gratuita, informações que você deve acompanhar. Não para evitar ou para apostar demais, mas o placar são os indicadores. os infográficos, os infográficos, informações que estão aí. Procure acompanhar da área que você quer empreender. E ele também, aqui no livro, fala sobre isso, tá? Por último, busque o seu bem-estar e entenda que a felicidade é uma ciência. Existe hoje uma vertente da psicologia, a psicologia positiva. inclusive, no início do nosso canal, há quase quatro anos atrás, eu fiz alguns vídeos sobre a psicologia positiva, que é o que vai te dar o bem-estar, porque você nem pode viver a vida com medo e não empreender, nem viver frustrado porque não fez. A frustração é um sentimento, é uma emoção que muitas pessoas carregam, nem os prejuízos dos fracassos. Mas, se você empreender e você conquistar, certamente vai trazer para você mais felicidade, autoestima, uma série de fatores emocionais que vão impulsionar a sua vida e trazer mais felicidade, tá certo? Então, esse é um vídeo mais inspiracional para fazer você realmente sair da zona de conforto, empreender, seja na exportação ou na importação, empreenda conosco, tá certo? Aqui na Acelera Export, faça os nossos cursos, nós temos diversos cursos EAD, é só visitar lá, tem a descrição dos cursos, vídeos orientativos, aulas gratuitas para você ver o nosso conteúdo, são horas e horas de conteúdo para ajudar você a empreender. Mas não tenha medo, use essa energia. Se você gostou desse vídeo, dá teu joinha agora, compartilha com os teus amigos, com os teus contatos e na próxima semana a gente se vê novamente com mais um conteúdo para apoiar você a empreender, seja na exportação ou na importação. Um abraço pessoal, sucesso a todos, tudo de bom!